37 Felipe faz falta Aí a cobrança de Jorge Wagner é o terceiro do Cruzeiro aos 37 do segundo tempo 3 a 2 Cruzeiro Vibração do Filipão Jorge Wagner, Alex, que tabela de cabeça, Jorge Wagner na cara do gol, bateu o gol Do Cruzeiro Jorge Wagner E a cobrança de falta de Jorge Wagner Cruzeiro 1 a 0 Marcos Paulo está por ali Mancuso também, mas a sobra de bola, Jorge de novo Gol! Laço do Cruzeiro, Jorge Wagner 3 a 1 Cruzeiro no Mineral Jorge Wagner de falta, marcou um golaço e fechou o placar Cruzeiro 3, Portuguesa 1 Esse é o Jackson Boa finta do Jackson No Luiz Carlos Levantou Passou pelo Zezo no gol Gol! 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 O Cruzeiro! Gol! Chega lá! Jorge Wagner! Chega lá! Jorge Wagner! ру!